Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. Profissionais cubanos que participaram do Mais Médicos terão direito à residência no Brasil e o Ministério da Saúde deve anunciar esta semana uma nova versão do programa. Os detalhes com Alessandra Lago. O programa Mais Médicos vai ser substituído por outro, chamado Médicos pelo Brasil. O objetivo desta nova versão é dar prioridade à atenção primária. Segundo o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Médicos pelo Brasil estará voltado principalmente para as cidades do interior do país, onde o atendimento é mais precário. Ainda de acordo com o Ministro, a data de lançamento vai depender da agenda do presidente Bolsonaro. E uma portaria publicada hoje no Diário Oficial concede aos médicos cubanos que participaram do programa o direito de residência no Brasil. Assinada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a medida já está em vigor. Os médicos cubanos poderão solicitar o direito por um prazo de até dois anos e terão de passar por um processo de aprovação, que inclui apresentação de documentos à Polícia Federal e cumprimento de exigências, como não terem permanecido fora do Brasil por mais de 90 dias a cada ano migratório, comprovação de meios de subsistência e ausência de registros criminais. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. Terminam hoje as inscrições para servidores públicos e professores interessados em trabalhar na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. A ideia é que eles possam atuar como certificadores representando o INEP. Para participar, é preciso se cadastrar na Rede Nacional de Certificadores. Neste ano, o Enem será em dois domingos, 3 e 10 de novembro, em mais de 1.700 municípios. Outras informações no site do Ministério da Educação. E o Brasil brilha nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Até agora, são 13 medalhas. 4 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. O primeiro ouro foi com Luísa Batista, no triátulo. A vitória foi comemorada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, nas redes sociais. O Brasil viajou para o Peru com o maior número de atletas em 18 participações em Jogos Pan-Americanos. A delegação brasileira conta com 250 homens e 236 mulheres. Mais de 300 são contemplados pelo Bolsa Atleta. Tivemos ouro também na patinação artística, taekwondo e ginástica artística. A competição reúne mais de 6 mil atletas de 42 países. Teve início em 26 de julho e vai até 11 de agosto. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto